E aí lá, que coisa andar no trenzinho, ó. Na infância, na minha infância, era assim, ó, cavalo de pau, tem que ensinar as crianças aí, ó, tá vendo? É assim, ó, a infância é isso aí, ó, vocês que tem seus filhos que só andam só empinando pipa no ventilador, ó. Esse daqui não, esse daqui não, esse daqui tem cavalo! Isso daqui que é lugar de se morar, as crianças brincam na rua, não é empinar pipa no ventilador, não, ó. Ó, o bicicleta! vai não cai para o cabelo vai aqui 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 aqui